saudações pessoal fazer mais vizinho já quero agradecer mais uma vez essa galera que está inscrito no canal muito obrigado a cada um de vocês sempre nos prestigia com suas visualizações com seus comentários e também com seus likes que são de grande ajuda pessoal falei um rápido ali aproveitar para falar um pouco também pessoal dessa rodovia aqui pessoal é desanimador da situação que fica nessa rodovia olha aqui olha que monte de buraco está ficando aqui ó é uma vergonha olha porque é isso aqui cara concorre muito olha pra você ver ocorre muito acidente é você andar na rodovia neste estado porque a rodovia inteira está com buracos precisando de reformas urgente porque porque urgente olha aqui olha de moto a gente ainda passa mais ou menos de boa mas tem vezes que os carros vai desviar se a gente for motociclista na terra cara tem hora que joga quase por lá da gente aqui então é muito perigoso e além disso é a rodovia inteira da prisão de reforma e porque eu falo gente por causa que cara isso aqui é também achando com vida pessoal o pessoal não prefeito né isso aqui tá mexendo com vida é você tem que se ligar cara que várias ônibus escolares carreta que porque essa é a rodovia que liga para cidade né da 050 que liga para cidade é então tem que se ligar que isso aqui precisa olha você ver um buraco monstro pra vocês têm uma idéia teve um buraco ali que acabou passando até a roda da moto vou parar a moto aqui pra vocês verem só que eu eu tive que desamassar um pouquinho eu dei uma desamassada básica foi um buraco ali na frente ali ó um buraco monstro deixa eu ver qual lado que dá pra ver melhor acho que de lá dá pra ver melhor chover aqui pior que eu desamassei bem cara mas não dá pra ter uma idéia quer ver aqui pessoal aqui essa parte ó eu ainda desamassei bem como disse ficou bom serviço meu mas olha aqui como é que tá amassado esse dia eu tava até que a minha esposa e tinha carro atrás tinha caminhão também e se essa roda parte cara imagina nem imagina não imagina se essa roda parte que perigo que fica olha aqui foi esse aqui é foda cara então por buraco olha eu acho que o prefeito daqui tá andando é só de helicóptero foi aí ó esse ano é ano de eleição e ele fazendo essa barbaridade aqui gente tá mexendo com vida eu penso ele tem que se ligar com isso aqui cara tem que ser feito não pode vacilar não porque imagina aí como eu sempre digo é todos os dias ônibus escolares buscando da região para trazer para são sebastião imagina então imagina então pessoal olha pra vocês verem e imagina que perigo que fica isso eu acho cara que mais que urgência mais que urgente ele tem que arrumar ela inteira porque é muitas partes aqui e se pelo menos tivesse feito uma operação mais ou também na etapa buraco já talvez ajudaria porque tá feio cara situação tá osso é como eu digo várias carreta que vai ter que trás vai muito ônibus não para não então quando eu tô de carro também eu vejo mais ainda o perigo que fica isso porque eu vou olha aí pra vocês verem que buraco monstro cara é monstro com esses buracos daqui imagina aí se essa roda dessa moto no dia que eu passei com a minha esposa se fosse desculpa pessoal se fosse uma roda de liga e partisse cara já era cara porque tinha carro atrás tinha carro tinha caminhão subir no morro a maioria do pessoal aí quando tá chegando no morro ou seja acelera mais para subir não é verdade mais ou menos e foi o que eu fiz também que eu subi mais só que na hora que eu vi já já deu para desviar só deu aquele soco só aquele impacto aí para não parar eu continue acelerando para depois ver o que que era é revoltante cara parece ser pouco pessoal mas quando você tá à noite aí que você realmente vê os perigos e eu acho que o vídeo está muito grande já eu acho que dá para subir até um pouco mais aqui vou só até lá em cima vou fechar até no final da rodovia não tem lembrando pessoal rodovia pequena que dá mais ou menos nove quilômetros só esse buraco que é feio também olha só dá média nove quilômetros e desse jeito em esse estado não tá tá um cem por cento ruim não mas os que tem cara tá acidente grave porque como diz acidente de grande aí que pode dar acidente grave porque grande porque tem muita carreta aqui passa direto cara carreta hoje que tá de boa é sábado mas passa direto mesmo direto e reto lembrando que o motovlog não vai acabar a gente sempre vai que puder vai fazer um vídeo motovlog videozinho básico e se você não foi inscrito se inscreva olha aí essa parte aqui olha aí é foda cara tá acabando mesmo se você gostou desse seu like pessoal compartilha com os amigos isso aqui é foda tá complicado olha aí já tô chegando próximo a 050 então é isso pessoal se gostou desse seu like compartilha com os amigos se inscreva me sigam nas redes sociais facebook cristiano guilherme instagram cristiano gp 95 e tamo junto e fui